Tem alguns conselhos que eu dou para todos os meus irmãos na fé. Eu diria que eu chamo a eles os mínimos olímpicos para ir no céu. Três essências, começando pelas coisas essenciais, fundamentais. A palavra fundamentais significa chão, fundamento. Chão da sua vida espiritual e da minha. Primeiro, eu começo por esse e já vou explicar porquê. Embora não seja o mais forte, é condição para confissão bem feita pelo menos uma vez por mês. Muito importante. Você costuma tomar banho? Sim ou não? Que bom. Então não se esqueça de limpar a sua alma. Pegou? A alma precisa de limpeza, porque a alma se suja com o pecado. A confissão é o sacramento. O batismo é a grande lavagem da nossa alma, mas o batismo só se faz uma vez na vida. E Jesus deixou a confissão como um sacramento para restaurar a limpeza que o batismo nos deu. A gente se vai sujando, então confessa, confessa. E a minha vida mudou, eu partilho isso, graças à mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ela pede os cinco primeiros sábados. E então, quando eu comecei a confessar todos os meses, foi um grande progresso na minha relação com Jesus. Foi uma grande intimidade com Deus. Confessar mais frequentemente. Mas não basta confessar, freqüentemente, é preciso confessar bem arrependido. Verdadeiramente pedir ajuda a Deus, ao Espírito Santo, que nos dê a graça de um coração verdadeiramente contrito. O fruto do sacramento da confissão é diretamente proporcional à intensidade do meu arrependimento. Segundo conselho, que vale para todos, mas, como eu digo, confeição, pelo menos uma vez por mês. Se uma pessoa quiser confessar de 15 em 15 dias, yes. Todas as semanas, yes. E Padre, o Senhor se confessa quando? Todos os sábados de manhã. Eu me confesso todas as semanas, já faz pelo menos uns 25 anos, graças a Deus. É muito bom. Eu gosto de andar cheirozinho. Segundo conselho, missa, santa missa e comunhão todos os dias. Padre, não acredito que você está dizendo isso. Exatamente, escutou bem. Todos os dias. Mas eu moro em São Paulo, não dá, não dá, Padre. Só no trânsito eu fico. Tenho tão pouco tempo. Então, boa notícia. A missa é a melhor oração para quem tem pouco tempo. Porque a missa tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Nenhuma oração nos enche tanto de Deus como a santa missa. E normalmente a missa ferial, a missa na semana, não é tão longa, né? Meia hora, 40 minutos. Aqui tem três, seis da manhã. Sete, meio-dia e até 18 e 30. Que maravilha! Então, a missa é a oração mais perfeita, que mais nos une a Deus. E no fundo, mais, quer dizer, eu ia dizer preço, qualidade, não se aplica. Mas vocês percebem, né? Quer dizer, então, nesses 30 minutos, não tem nada nessa terra que me encha tanto de Deus como a santa missa. E, sobretudo, como a sagrada comunhão. Comungar. Bem, eu falei primeiro da confissão, não porque a confissão seja mais importante que a missa, não é. Mas a confissão é condição para comungar bem. Tem gente que vai comungar na missa e vive e faz pecado mortal e não se confessa. Então, em vez de comungar bem, acrescenta mais um pecado à sua lista de pecados. Cuidado! E comungar bem não é só comungar confessado, é comungar com fé, com amor. E também o fruto da comunhão está ligado à minha devoção. Ao modo como eu acolho Jesus na minha vida, nessa comunhão. Segundo conselho. Tanto confissão, pelo menos mensal, missa e comunhão todos os dias. E terço em família todos os dias. Não disse o rosário, disse só o terço. Bom, missa todos os dias, como vocês imaginam, eu costumo celebrar, né? Por motivos óbvios. Embora, embora para os padres não é obrigatório celebrar a missa todos os dias. Mas é recomendado. Mas eu, graças a Deus, fui ordenado padre, já faz, já faz matemática, já faz, ora bem, 15 anos, esse ano. E, graças a Deus, tem só dois dias, tem só um dia do ano que não tem missa para todo mundo. Que é a sexta-feira santa, né? Todo mundo sabe, sexta-feira santa, não se celebra a missa. Mas, graças a Deus, nesses 15 anos, celebrei todos os dias a santa missa. E, muitas vezes, mais do que uma por dia. Sou um privilegiado. Terceiro conselho, rezar o terço todos os dias em família. É importante rezarmos juntos. Então, esses são os três que eu considero os mínimos olímpicos. E digo, quem fizer isso, vai para o céu. Vai para o céu. Então, isso é como que o fundamento, o essencial. Padre, então, e a Bíblia? E, então, a adoração? E o rosário? São coisas ótimas. E eu também procuro viver. Mas que já são mais que o mínimo. Digamos assim, na minha opinião. Depois, isso é opinável. Mas eu proporia a todo cristão que vive no mundo de hoje, no meio desse caos, de não descuidar essas três coisas. Se você fizer isso, a sua união com Deus, a sua vida na graça, vai ser forte no meio do caos. E se eu não posso ir na missa, como eu faço? Se não posso, não posso. Deus sabe que eu quero, mas que não consigo. Você pode rezar e dizer, Jesus, eu queria com todo o meu coração ir receber-te na comunhão hoje. Não consigo. Mas eu sei que o seu amor e o seu poder é tão grande que você me pode dar a mesma graça do que se eu tivesse ido na missa e recebido a comunhão. Faz uma oração de comunhão espiritual. E se for sincero, se de fato você não pode, eu acredito que Jesus dá essa graça para você. Então, três coisas muito importantes. E depois tem muitas outras que eu recomendaria. Leitura espiritual, adoração ao Santíssimo, lexio divina com a palavra de Deus. Mas como eu digo, a missa já tem um pouquinho de tudo isso. A missa já tem as leituras bíblicas, já tem a meditação, o padre diz umas palavras, já tem a adoração no momento da consagração. A missa tem tudo. E portanto, se você já vai à missa todos os dias, você já tem a maior de todas as orações. Mas se você tem mais tempo, etc. Ótimo! Faz uma hora santa diante do sacrário. Ótimo! Faz meia hora de lexio divina. Ótimo! Faz leitura da vida dos santos. Ótimo! Então faz a via sacra. Ótimo! Faz a quaresma de São Miguel. Ótimo! Tem uma... Não tem fim! Não tem fim! têm uma espécie negras. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti